Fala mais atrás, o Thiago Heleno bateu de primeira na bola, jogou pro campo de ataque, olha só a falha, falhou ali o Eder, já botou na frente o Gil pra bater pro gol, pra bater pela linha de fundo. O Andrade tocou curtinho ali com o Wagner Diniz, bonito o toque agora do Moraes pro Andrade, esticou pra dentro da área, na entrada, área bom, o toque chegou, Moraes botou na frente, saiu dividindo o Fábio. Alexandro, a bola do Alexandro ali pro Francis Mar, tocou pro Alexandro, dentro da área, driblou, vai bater pro gol no canto, jogou pela linha de fundo. O Leandro Bonfim já fez a abertura, Júlio César pro Gil, bateu pro gol e a bola passou com muito perigo. Pela esticada pela ponta esquerda, o domínio ali do Gil, o Gil tem a marcação em cima, insistiu o Andrade, o Andrade tá reclamando lá, ó. E aí, pinta o cartão vermelho. O Gil que atingiu o Ramon, é um desfalque sério, hein, a saída do Gil, hein. Expulsou direto o Gil. Ele para na frente do Jonathan. Ainda o Fai, olha, tocou, funcionou a tabela com o Diego, lá vem o cruzamento, olha o gol do Edilson, o Fábio salva o Cruzeiro. Edilson, gol, a jogada do Edilson, linha de fundo, tá dentro da área, foi pro cruzamento, a bola desvia e vai na rede pelo lado de fora. Por enquanto, nada de gol aqui em São Januário, só chuva. Faz um bom jogo de movimentação, vamos ver o Diego, ó, pra dentro da área, linha de fundo, foi pro cruzamento, alugou, gol! Outro Vasco! Ramon, camisa número nove! Um para o Vasco, zero pro Cruzeiro! Movimentando no meio até o Andrade, livre de marcação, Andrade, vai bater dali, hein, experimentou de longe! E tem cartão! Vermelho, vai sair um vermelho ali, hein! Se foi o cartão que ele deu, se foi pro Moraes, ele já tinha e levou o vermelho, é rua!